A ideia de que um governo populista pode afetar a democracia liberal de um país foi o tema central da palestra do professor Jean-Werner Miller, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O cientista político alemão participou de um ciclo de debates promovido pelo Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. O pesquisador fez uma reflexão sobre a tendência de descrever o fenômeno do populismo como uma onda. De acordo com ele, a visão ignora fatores externos importantes para o sucesso na governabilidade dos partidos, como o apoio de elites. Werner Miller ressaltou a importância da participação popular para a transparência de qualquer governo democrático. A democracia depende da ideia de que você possa ter algum sentido de o que um governo tem feito, senão a ideia de manter os governos aconuntáveis vai fora da janela. Outra ameaça à democracia, segundo o cientista político, é a falta de pluralidade na mídia. De acordo com ele, em países em que isto ocorre, o governo desvia a atenção da população ao inundar os jornais com notícias de menor importância. Isso, então, se torna potencialmente uma realidade em condições em que o pluralismo de mídia é reduzido radicalmente. E se torna muito mais fácil, digamos, demonizar uma oposição, basicamente denigar a sua legítima de uma forma ou outra. Ou, último ponto, talvez menos obviamente, também se torna muito mais fácil de cobrir a corrupção e outras formas de atividade governamental. O cientista político alerta que não se pode subestimar esse tipo de situação. Isso não significa que esses regimes são tão poderosos que nada pode ser feito sobre eles. Não, não. Nós apenas não devemos sobreestimá-los. E eu acho que isso ainda é uma tendência, hoje, de pensar que esses autoritarios precisam de falhar em seus próprios termos. E eu acho que isso não provou de ser correto. Obrigado. 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 Obrigado.